Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é Link Pinheiro e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje trazendo mais um vídeo aqui de Ark Ascended pra vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma mudança recente aí que são as Criofrius e as Criopods que foram lançados aqui no Ascended. Vamos lá? O seguinte rapaziada, um assunto que não quer calar, as Criofrius e as Criopods foram lançados no Ark Ascended já faz um tempinho, alguns dias e tiveram várias mudanças, não fisicamente elas são iguais, mas tiveram várias mudanças na forma de fazer, usar, utilizar esses itens aqui no Ark Ascended. E eu vou trazer todas elas aqui pra vocês, ou pelo menos todas que eu tenho conhecimento até o momento, pode ser que apareça mais alguma novidade, né? Mas eu acredito que tá tudo aqui pra mostrar pra vocês, beleza? E eu vou ser bem direto, então vamos ao seguinte, mudanças que teve nas duas coisas, nas Criopods e nas Criofrius, elas agora podem ser feitas no nível 50, então no nível 50, se você olhar aqui, tá aqui ó, as Criopods e as Criofrius, que no caso em inglês, né? Criofrid e Criopods. Seguintes, beleza? Então tá aí, nível 50, você já pode aprender e pode utilizar elas. Outra mudança é que na hora de fabricar elas, elas podem ser fabricadas aqui no Obelisco, pode ser fabricadas no Drop, né? Beleza, não mudou nada, ou no Replicator. Só que antes a gente tinha que fabricar e esperar terminar pra gente fazer o outro item. E agora eu posso botar vários itens pra fazer e deixar na fila. Isso aqui não podia ser feito, tá rapaziada? A Criopods, mesma coisa, olha lá ó. Posso colocar várias Criopods pra ser feito na fila. Isso aqui não funcionava antes, rapaziada. Isso aqui não tinha e agora foi adicionado. Eu acho que facilita, porque não tinha motivo, teve que ficar aqui apertando um por um. Deixa fabricando, ele vai fabricando e termina. Então, mudança positiva, tá? Até então, do nível 50 pra mim é positivo. E essa mudança da fila também é uma mudança positiva pra mim, beleza? Então agora eu vou trazer algumas outras mudanças pra vocês da utilização. Então, seguinte rapaziada, estamos aqui ó. Nossa, é a basezinha de demonstração. E eu venho mostrar pra vocês aqui como tá funcionando algumas coisinhas com relação a Criofrio agora, rapaziada. A Criofrio, ela agora, quando a gente coloca ela tem um pudal de 5 minutos, tá vendo ali ó. Esse pudal de 5 minutos é pra ativar a função nova que tem a Criofrio. Eu vou já explicar pra vocês. Primeiro, ela vai precisar tá energizada, então vai precisar tá dentro do alcance do gerador, tá? A diferença é que o gerador normal não vai ficar mais com cabo, como já expliquei em outros vídeos pra vocês. E ela vai ficar aqui, só tem que tá dentro do alcance. Porém, eu posso guardar o meu bicho aqui dentro ó. Normalmente posso tirar dentro desse time de 5 minutos. Só que agora a Criofrio, ela tem um range. Eu vou mostrar pra vocês aqui esse range aqui ó. É até um tanto grande a área né. Então esse range é até aqui ó. Mas pra que que é esse range que ela tem agora? É que é o seguinte. Antigamente eu poderia guardar meu dino e jogar meu dino em qualquer área do mapa com a Criofrio. E teve uma mudança nisso aí agora. Eu só posso usar o meu dino, jogar uma Criofrio dentro da área da Criofrio, rapaziada. Olha, isso aí, se por acaso eu for querer jogar ele aqui fora, ele não vai funcionar. Olha lá ó, ele diz que não tem nenhuma Criofride pronta, no caso uma Criofrio pronta, na área. E eu não consigo jogar. Se eu tentar jogar aqui dentro, ele também não tá deixando jogar, mas não é por conta da área. É por conta daqueles 5 minutos aqui, tá rapaziada? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. E ele ainda tá na contagem dos 5 minutos. Então eu vou esperar esses 5 minutos finalizar aqui, pra eu mostrar pra vocês, beleza? Então rapaziada, tá aqui ó. Acabou de finalizar o time. E agora sim ela está ativa. Então agora eu posso vir aqui dentro da área. Vou jogar de novo lá fora só pra vocês acompanharem. Fora da área. Não consigo. Dentro da área. É... Tá aqui ó. Eu consigo soltar meu bicho normalmente. Consigo tirar ele normalmente, tá vendo? Outra mudança que teve aqui ó rapaziada, na Criofrio, é que agora ela cabe 120 Criopods aqui dentro. Então deu uma aumentada aí na quantidade de Dino. É uma outra mudança positiva, tá? Essa mudança dos 5 minutos é uma mudança teoricamente negativa. O que eu vou falar negativa é o que geralmente vai dificultar alguma coisa, tá rapaziada? Então 5 minutos de cuidado vai dificultar. Se é bom ou ruim, isso aí vai depender de muita coisa mecânicas, vai ficar mais divertido o jogo, vai ficar mais dinâmico, como vai ficar. Vai ter várias mudanças. Isso aí vai ser positivo pra alguns e negativo pra outros. Então assim... O que eu tô falando de negativo ou positivo são, digamos assim, nerfs e upgrades, né? E mudanças positivas. Isso aqui foi um nerf, porque dificultou um pouco mais. Deu 5 minutos agora de cooldown. Um ponto positivo, que foi um buff, seria os 120 Dino também. E o seguinte... O pessoal falou, ah, mas e aí agora pra eu soltar onde eu quiser, eu posso usar um Dino com plataforma? Eu vou lá em cima, né? Então vamos fazer o teste aqui, ó. Tá aqui um Bronto. Pode ser qualquer outro, tá? Mas eu peguei um Bronto aqui pra mostrar pra vocês. Então vamos botar algumas flotações aqui em cima também. E aí é o seguinte, ó. Ele não deixa eu colocar nem no chão direto da plataforma e nem na fundação. Ou seja, não dá pra utilizar os Dinos plataformas pra gente poder levar esses nossos Crio Frio pra qualquer lugar e poder soltar em alguma área. Não é possível, rapaziada. Então tem que colocar mesmo. Se for pra atacar alguma base no PVP, vai ter que criar alguma coisa próxima. Botar lá, esperar os 5 minutos pra poder utilizar. Então tem essa dificuldade, tá, rapaziada? E agora algumas mudanças que eu vou mostrar pra vocês seriam na Crio Pod. Eu já mostrei uma aqui que ela só pode ser usada dentro da área de Crio Frio. E eu vou mostrar uma outra questão pra ela ser utilizada, tá? Pra eu pegar o Dino, eu já falei pra vocês que eu posso pegar em qualquer lugar. Então, rapaziada, olha aí. Se eu entrar numa briga com o meu Dino, o que vai fazer com que eu leve alguns danos, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só matar ele. Prontinho. Beleza, eu briguei aqui. Pode ser player ou selvagem lá. E eu vou pegar. Eu vou guardar meu Dino agora. Não dá, rapaziada. Toda vez que seu Dino leva um dano. Seja por um player, seja por um Dino selvagem. Você não vai poder guardar ele rapidamente pra salvar, pra você sair dali. Você vai ter que esperar um cooldown de um minuto pra você poder guardar ele novamente, rapaziada. Então, já fique ciente que se vocês forem entrar numa briga e quiserem guardar seu Dino, você não pode levar dano aí, ó. Você tem que só correr, fugir e guardar. Se você brigar, você vai ter que esperar o cooldown de um minuto pra poder guardar ele. Certo? Eu não vou esperar esse minuto aqui, mas é isso daí. Tem uma outra informação que essa eu não tenho como mostrar. Eu vou só falar pra vocês. Mas se tiver algum inimigo pousado aqui dentro da sua área, estiver na proximidade aqui da sua base, ele também não... a Creopode também não vai permitir que você solte um Dino. Você vai tentar soltar o Dino e ele não vai aceitar porque tem um inimigo próximo, rapaziada. No PvE, tá sendo um problemão porque o pessoal tá parando dentro dessa área, deixando o Dino lá parado e prejudicando o coleguinha. É pura maldade, né? Mas acontece, precisa disso no oficial. E quando é inimigo, se ele estiver te atacando e estiver próximo, saiba que você não vai poder soltar Dino pra se defender. Você já vai ter que ter Dino solto ou vai ter que ter uma outra base secundária pra você soltar o Dino lá e trazer pra cá, algo diferente você vai ter que fazer. Ou seja, vai mudar a dinâmica do jogo. Como eu disse, pode ter coisas que são nerfs, mas pode trazer uma outra dinâmica do jogo que pode ficar legal. Mas vai ter que ser testado, vai ter que ser trabalhado e vai ter que ser montado outras estratégias para suprir essa mudança, rapaziada. Agora tem uma coisa que seria interessante. Vamos ver se já deu tempo aqui. Já deu tempo, ele já me permitiu guardar. Agora deixa eu mostrar uma coisa que é um buff. Uma coisa positiva que entrou. Na minha opinião foi positiva, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Aqui vai dar pra mostrar pra vocês. Deixa eu desbugar esse bicho aqui também. Aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Ali, ó. Tá fazendo acasalamento. Eu vou esperar terminar aqui e volto com vocês. Aqui, rapaziada. Finalizou aqui, ó. Peraí. Ó. Vocês estão vendo ali que tá aparecendo ali, né? O tempo pra ele poder fazer o acasalamento novamente, né? O que que acontece, rapaziada? Agora, eu posso colocar o bicho na criopode e eu posso acompanhar esse tempo por aqui. Olha ali, ó. O tempo, mesmo tempo de acasalamento, ele fica ali contando e você pode olhar na criopode. Então, agora, não precisa mais que você deixe o bicho solto ali ou tire o bicho pra olhar o tempo de acasalamento. Você pode deixar ele guardado lá na sua crioprio e ir lá olhar. Já deu a hora, não deu a hora. Se deu a hora, você tira, põe pra acasalar. E assim, você consegue deixar o bicho protegido e acompanhar o tempo de acasalamento. Então, é isso daí, rapaziada. Citei todas as mudanças aqui pra vocês. E eu vou falar novamente aqui elas numa lista. Só pra facilitar e vocês relembrarem, já que eu já mostrei todos no vídeo. Mas mudanças é que sejam da criofrio e criopode ao mesmo tempo. Os dois podem ser feitos no nível 50 agora. Também mudança pros dois. Agora, eles podem ser feitos em fila sem precisar esperar pra clicar um por vez pra fazer. Então, essas mudanças foi nas duas coisas. Mudanças na criofrio. Os 5 minutos de cold out pra utilizar, soltar as criopode dentro da área. Tem que esperar os 5 minutos de cold out. Agora, ela cabe 120 dinos na criofrio. E não pode ser usado em celas de plataformas. Mudanças da criopode. Agora, só pode ser usada dentro de área da criofrio. Se o dino levar algum tipo de dano, vai ter que esperar um minuto pra poder guardar ele na criopode novamente. Não pode soltar a dino se tiver inimigo próximo da sua área de criofrio. Agora, mostra o tempo de intervalo de acasalamento dentro da criopode. Você já pode acompanhar isso, tá? Então, tá aí todas as mudanças e implementações da criofrio e da criopode aqui no Arc Ascended. Se você gostou do conteúdo, estoura o dedo do like aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E deixe no comentário se faltou eu citar alguma coisa. Ou se você gerou alguma dúvida aí que a gente vai tentar estar respondendo pra vocês. Beleza? Valeu! Falou!